Olá, tudo bem? O Conectado está no ar, com as principais notícias da semana do mundo da tecnologia. Hoje no programa você vai conhecer o novo relógio inteligente da Garmin. E também a Microsoft anunciou um fone de ouvido sem fio Gamer para PC e Xbox. E ainda foi apresentado essa semana o novo Galaxy F62 da Samsung. Você vai ver tudo isso e muito mais é a partir de agora, aqui no Conectado. E a Microsoft apresentou essa semana o novo fone Gamer sem fio para Xbox e PC. O Xbox Wireless é equipado com comando de volume e é compatível com PC, celular e outros dispositivos que tenham tecnologia Bluetooth. Os fones são compatíveis com a tecnologia Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone, que aumenta a qualidade na saída de áudio. O Xbox Série tem uma tela de configuração dedicada ao novo headset, onde será possível fazer ajustes finos no áudio. O usuário pode ajustar, por exemplo, a equalização completa, os recursos de monitoramento e algumas outras funções mais avançadas. O Microsoft promete bateria de longa duração, que pode chegar a 15 horas de autonomia. Segundo a empresa, com apenas 30 minutos de carga, é possível que o usuário use por até 4 horas consecutivas, sem a necessidade de um novo carregamento. O Xbox Wireless Headset já está disponível em pré-venda nos Estados Unidos por 99 dólares, cerca de 530 em conversão direta. E depois de alguns teasers, a Samsung lançou na segunda-feira o Galaxy F62, que chega com uma bateria de 7 mil miliampere-hora. A tela do Galaxy F62 traz o painel Super AMOLED Full HD Plus de 6,7 polegadas de 60 Hz e proteção Gorilla Glass 3. Já na parte de dentro, o F62 chega com o processador Exynos 9825, memória RAM de 8 GB e armazenamento interno de 128 GB. Na parte de trás, a câmera quádrupla traz um sensor principal Sony IMX682 de 64 megapixels, lente grande-angular 12 e sensores de macro e de profundidade de 5 megapixels cada. Para selfies, são 32 megapixels. O dispositivo tem ainda o modo single take introduzido na linha Premium Galaxy S20, em que é possível tirar até 10 fotos e 4 vídeos com apenas um toque. E o que chama a atenção é a bateria, com capacidade de 7 mil miliampere-hora, com carregador rápido de 25 watts. Entre outros destaques, o Galaxy F62 traz conector de áudio de 3,5 milímetros, suporte para cartão microSD, leitor de impressão digital na lateral, NFC e carregamento reverso com fio. O telefone vem com o sistema operacional Android 11, pronto para uso com o One UI Core 3.1 e é compatível com o sistema de proteção Nox 3.7, Samsung Pay e Quick Switch. O Galaxy F62 chega nas cores verde, cinza e azul, com preços a partir de 330 dólares, cerca de R$ 1.722 em conversão direta. O aparelho foi lançado na Índia e a grande possibilidade de chegar por aqui logo, logo. E depois do intervalo, você vai conhecer o novo relógio inteligente da Garmin. É daqui a pouco, voltamos já! Estamos de volta! E a Garmin anunciou essa semana o lançamento do relógio inteligente Garmin Enduro, que tem como principal destaque a bateria, que tem autonomia de 65 dias e pode ser carregada usando energia solar. O Garmin Enduro chega com tela de 1,4 polegada, otimizada para uso em clima ensolarado. Além disso, ele traz 64 megabytes de memória, é resistente à água, além de suporte para serviços de localização GPS, GLONASS e Galileo. O relógio inclui recursos como monitoramento de frequência cardíaca, suporte para monitoramento da saturação de oxigênio no sangue, monitoramento da respiração, de sono, de hidratação, monitoramento de atividades físicas, contador de passos, conectividade Bluetooth, suporte para Garmin Pay, compatibilidade com iPhone e com smartphones Android. O relógio também permite que os usuários de smartphones Android aceitem ou rejeitem chamadas. Com a bateria completamente carregada, o relógio pode ser usado por até 70 horas com o GPS ativo, e isto pode ser estendido para até 80 horas com a tecnologia de carregamento solar habilitada. Para o uso básico, a autonomia da bateria pode chegar até 50 dias sem carregamento solar e até 65 dias com carregamento solar. Já com o modo de economia de energia habilitado, a autonomia de bateria pode chegar até 130 dias sem carregamento solar ou um ano com carregamento solar. O Garmin Anduro já está disponível nos Estados Unidos por 799 dólares na versão com pulseira de Nilo Ultra Fit na cor cinza e por 899 dólares na versão revestida de titânio e também com pulseira de Nilo Ultra Fit. E hoje quem está de volta é o advogado especialista em Direito Digital Leonardo Pacheco, com o quadro Tecnologia e Sociedade. Olá pessoal, olá conectados, curiosos do direito da tecnologia e da inovação. Tudo bem, gente? Estamos de volta e de volta com um tema muito bacana, com algo muito interessante que aconteceu lá em Hollywood. Pois é, foi o caso de um aposentado, Sr. Epstein, que ele estava insatisfeito com a velocidade na internet dele. E aí o que ele fez? Telefonava, pedia para aumentar a velocidade, sempre tinha aquela notícia que não tinha disponível, não era possível, mas olha, semana que vem nós vamos melhorar e nós já vamos aumentar a sua velocidade. E essa situação já se perdurava por mais de 5 anos. E ele sempre com a internet com uma velocidade muito lenta. Aí, quando surgiu a pandemia, o Sr. Epstein começou a assistir mais filmes por streaming. E ele percebeu que a experiência dele de assistir filmes estava sendo totalmente desastrosa. Parecia que ele estava vendo um slideshow de tão lerdo que era. O que normalmente uma pessoa comum faria seria trocar de operadora, trocar de provedor de internet para algum que oferecesse uma velocidade maior. Só que o Epstein, ele percebeu que a família dele já era cliente dessa operadora desde 1930. E ele tinha um sentimento como de lealdade para a operadora que tanto lhe serviu. E ao invés de reclamar, reclamar, reclamar e trocar de operadora, ele fez algo diferente. publicou um anúncio de meia página num jornal pelo preço de 10 mil dólares. E no anúncio de meia página no jornal, ele era direcionado ao presidente da empresa perguntando por que o bairro que ele morava, em Hollywood, era desprestigiado. Por que o bairro dele não tinha importância para a operadora. E com isso, após a veiculação desse anúncio, isso chegou aos ouvidos do presidente da empresa e, obviamente, o bairro dele foi contemplado com uma conexão de fibra ótica muito mais rápida. E não só ele, mas todos os vizinhos que trabalham, inclusive, em empresas de tecnologia e sofriam do mesmo problema que ele, foram beneficiados por essa atitude. E aí, gente, o que vocês acham? Será que é interessante gastar 10 mil dólares? Ou seja, está mais de 50 mil reais para um anúncio de meia página, só para ter a internet um pouco mais alta. E esse aposentado, a justificativa dele foi justamente o dever de lealdade que ele tinha. Ele falou, pelo visto, ele já tem 80 e poucos anos de idade, quase 90. E ele falou, olha, eu não gastei meu dinheiro para isso porque eu sabia que isso iria beneficiar mais pessoas. Interessante, né? Poderia ter sido um pouco mais egoísta, mas ele foi e pensou na coletividade. Pessoal, semana que vem a gente já vai estar de volta com outro tema bem interessante, tá? Foi muito bom falar novamente com vocês. Um abraço. Tchau! O Conectado fica por aqui. Se você tiver alguma dica, sugestão ou até mesmo uma dúvida, você pode mandar na nossa página no Facebook, que é facebook.com.br Conectado PGM ou através do QR Code aqui no canto do seu vídeo. Eu espero você no próximo Conectado. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda por Sônia Ruberti